Fala galera, beleza? Eu sou o BR aqui. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o Ryzen 3 3300X, que é um excelente processador, principalmente pra você que tá buscando um processador pra jogos, tá? Ele possui 4 núcleos e 8 threads, que hoje, pra você curtir os seus games, né, a grande maioria dos games é mais do que o suficiente, e ele tem um bom desempenho single thread. O que significa isso? Em aplicações que vai utilizar apenas um núcleo, ele vai conseguir desempenhar bem, né, empurrando ali o desempenho da sua placa de vídeo, seja o modelo mais topo de linha, ou até mesmo o modelo mais básico. Lembrando que o Ryzen 3 3300X, além de outros modelos que tem a terminação X da AMD, eles não possuem vídeo integrado, ou seja, você precisa de uma placa de vídeo off-board pra você conseguir ver a imagem, né, pra visualizar a imagem, tá? Mesmo placas-mães que já possuem ali uma saída HDMI, uma DisplayPort, etc., o processador de seno terminação X, ele não vai conseguir dar vídeo se você plugar na placa-mãe, então é importante você ter uma placa de vídeo off-board e plugar o seu monitor na saída de vídeo dessa placa de vídeo, tá? No caso aqui, estou com a bancada de teste, onde nós temos um RTX 2060, 16 GB de RAM DDR4 de 3.000 MHz, o processador em si, ele suporta nativamente 3.200 MHz, mas nada impede de você utilizar a memória de maior frequência, né, uns 3.600, 3.733 MHz ali, seria mais ou menos o limite da controladora, e a partir desse momento aí você já não consegue, digamos assim, perceber tanta diferença assim, né, e às vezes você só percebe rodando alguns testes ali sintéticos, né, pra você ver que realmente dá diferença, tá? Então, estamos utilizando aqui uma placa-mãe com chipset X570, que é um chipset ali, topo de linha, a princípio que nós temos até o momento. Mas pra você que não pode gastar tanto em placa-mãe, fique tranquilo, porque existe outro chipset, né, mais simples, que vai suportar o 3.300X e vai conseguir te entregar uma performance bacana, né? Ele conta com um clock de 3.8 GHz, é o clock base dele, mas na grande maioria das vezes vai trabalhar acima dos 4 GHz, chegando ali na beira dos 4.300 MHz. De repente você ainda está com aquele FX antigão, né, e está na hora de aposentar ele. Eu te garanto que os processadores de terceira geração da AMD têm um excelente desempenho, em especial o 3.300X, que tem um ótimo custo-benefício, principalmente pra você que vai focar em jogos, beleza? Então, vou rodar os testes sintéticos, vai ter as pontuações, e aí você compara e roda na sua casa, e deixa nos comentários aí pra gente ver e comparar também, beleza? Então, vamos lá! Bom, então vamos lá rodando o primeiro, que é um dos mais leves, né, que inclusive você pode baixar aí muito simples, que é o CPU-Z, né, onde nós podemos ver algumas informações técnicas do nosso processador, placa-mãe, memória, etc. E também tem uma aba Bench, onde a gente pode rodar algum teste de Benchmark, tá? Como eu falei pra vocês, ó, o processador aqui, ele bate ali os 4.341, e ele fica dando uma pequena variaçãozinha, que é conforme a temperatura do processador vai subindo, ou vai descendo, ou até mesmo a necessidade, né, das aplicações de utilizar ele. Então, ele vai dando essa pequena oscilada, é super normal, tá? Então, aqui a gente vai na aba Bench, e vamos rodar aqui o Bench CPU. E aí ele vai dar uma pontuação, né, no CPU Multithread, onde ele vai utilizar todos os núcleos, onde nós temos aqui, ah, parcialmente 2.800 pontos, e olha só o desempenho single thread. 513, acho que vai finalizar 513, né? Foi. Então, beleza, rodamos aí, já printa aqui, e olha aí como que foi o teu processador, beleza? Então a gente vai rodar agora um outro, que é o Cinebench R15, tá? Isso aqui já tem um tempinho que ele foi lançado, e aí a gente roda depois também o R20 pra gente fazer o comparativo, tá? É bem rapidinho, ele vai utilizar todos os núcleos aqui pra fazer o processamento dessa imagem, com isso a gente vai ter uma pontuação no final, e aí nós podemos fazer comparativos, né? Quanto maior a pontuação, melhor é o desempenho desse processador. Bom, utilizando o próprio CoolerBox, que já vem com o 3300X, né? Nós conseguimos aqui 1081CB, né? Que é a pontuação do Cinebench rodando, no caso, o Multithread. Tem o teste single thread também, mas acho que aqui não há necessidade da gente testar, tá? Então, já compara aí com o teu processador pra ver como é que ficou o desempenho. Agora a gente vai rodar o Cinebench R20, né? Que ele é mais pesado do que o R15, ele faz alguns cálculos mais complexos utilizando algumas instruções mais novas. Assim como o R15, o R20 também tá fazendo um render de uma imagem, né? Tá utilizando todos os núcleos, cada quadradinho desse amarelo representa o núcleo do processador, no caso, uma thread, né? Já que ele tem 4 núcleos e 8 threads, nós estamos vendo aí 8 quadradinhos processando essa imagem. Bom, finalizou o nosso teste, galera. Tivemos aí uma pontuação de 2.468 pontos, né? Inclusive, o próprio Cinebench já tem alguns processadores ali pra fazer o comparativo. E olha só o antigo 7700K, né? Então a gente conseguiu ter uma pontuação ainda maior que ele e com certeza hoje ele custa bem menos e tem uma performance tão boa quanto, beleza? Então vamos finalizar aqui o nosso teste. E com certeza você deve estar se perguntando, né? Cadê os testes de jogo, Hermos? Calma, a gente vai testar agora. Um dos jogos que utilizam bastante processador é o CSGO, né? O Counter-Strike Global Offensive. Então nós vamos rodar ele aqui pra ver como que vai sair a performance desse processador. Bom, galera, então vamos testar aqui o CSGO, tá? Já coloquei as informações na tela utilizando o MS Afterburner. Então a gente tem ali a porcentagem de utilização da nossa RTX 2060 e também mostrando a utilização de cada núcleo do processador. Como são 8 threads, nós temos ali 8 porcentagens na linha 1 e na linha 2, tá? E na linha geral nós temos a utilização total dos núcleos, né? No caso, uma porcentagem só pra todos os núcleos, onde ali nesse momento tá 24%. E aí 4.350 MHz é o clock que o nosso processador chegou ali no máximo e 68 watts é o consumo dele, tá? Então, vamos escolher aqui um lado. E já digo que eu não sou profissional de CS, tá? A intuita aqui é só a gente conseguir testar. Então a gente vai conseguir ver ali a mínima... A média, aliás, né? E 1% low pra ver quantos porcento, aliás, quanto FPS, né? A gente vai conseguir ter no game. Caramba, a fluidez aqui tá absurda. Opa, aí... Então, né? Aconteceu um acidente ali. A nossa média, por enquanto, tá... 336. E 1% low, 140. O CS, ele varia muito, né? Dependendo do cenário, dependendo do mapa que você tiver, a porcentagem de... O FPS, na verdade, fica bem... Bem oscilante, assim. Opa, consegui. Era bot também, né? 326. Claro que a placa de vídeo também ajuda bastante, viu, galera? No CS, não é só processador, mas ele faz um bom uso dos núcleos. É, morrer de núcleo. Ele faz bastante uso de um núcleo só, né? Se você perceber ali na utilização, ó, tem 1, 2, 3, 4... O 5... Aliás, o 6 tá com 45, às vezes chega a 70% de utilização. Isso é por conta da engine do game, tá? E tivemos aí uma média de 331 FPS, né? Que é esse gráfico do meio ali. O da esquerda é o FPS em tempo real. E o da direita é 1% low, ficou em 180 FPS, beleza? Então a gente vai partir agora para o nosso próximo teste, que vai ser no tão falado Call of Duty Warzone, né? Que esse game realmente aí faz um sucesso gigantesco, tá? Então vamos rodar ele aqui agora. Então vamos cair ali. Média de 103, 104, 97% de uso da placa de vídeo. E olha só o processador, né? Mesmo ele tendo ali seus 4 núcleos e 8 threads, a gente ainda consegue ter uma gordurinha, né? De desempenho sobrando, tá? De repente até começar a rodar um aplicativo de fazer stream ali, né? Quem sabe? Então vamos lá. Vou cair aqui no mapa. Coloquei o gráfico em Full HD, né? Com a grande maioria das configurações tudo no máximo possível, mas aí demanda mais placa de vídeo e não processador. Mas olha só, a gente está conseguindo rodar ali, ó, mais de 100 FPS, o que é excelente. Vou pegar aqui um escudinho, né? 107 a média. Claro que a gente está em um ambiente fechado, né? Vou procurar ficar um pouco mais em um ambiente aberto, que aí carrega mais coisas e tal. Até eu conseguir encontrar alguém aqui para a gente... A gente poder trocar aqui vai demorar um pouquinho. Então, vou procurar andar no mapa mesmo. Cara, está liso, 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 liso. 110 FPS de média. E, ó, a porcentagem de uso... Já vocês viram que aqui os núcleos já ficam com uso bem alto, né? Ali nos 60%, 70%, todos os núcleos. O que significa que a engine do game consegue usufruir bem dos núcleos, né? Diferente do CS que fica numa thread só ali o tempo todo, a utilização, e aí acaba meio que tendo aquele gargalo de thread, mas isso por culpa da engine mesmo. Bom, acho que aqui eu já me dei como satisfeito. Finalizamos aí o teste, tivemos mais ou menos uma média de 110 FPS. Então, dá para jogar de boa com o 3300X e uma 2060, né? Que é uma placa ali de médio porte. Então, vamos para o nosso próximo e último teste. Grand Theft Auto V, né? O GTA V, como vocês gostam bastante. Bom, galera, então estamos aqui no GTA V, onde nós... Meu amigo, 150 FPS! Claro, coloquei aqui na qualidade alta, e aí a gente vai ver ali o uso do processador, né? Que, cara, até o momento está mandando bem, né? Usando ali cerca de 50% do processador apenas. Coloca em 4275, 4300, ele dá essa pequena variaçãozinha, né? Como falei para vocês, o Precision Boost, que é uma tecnologia que tem nos processadores da AMD, ele consegue colocar o clock meio que automático. Então, ele faz um overclockzinho automático. Quanto mais frio tiver o processador, mais clock ele vai colocar, claro, respeitando o limite do chip, né? E quanto mais quente, ele vai diminuindo o clock ali para tentar manter uma temperatura mais baixa possível, né? Eu estava respeitando o trânsito até agora, né? Mas, aconteceu um acidente. Então, vamos rodar aqui o nosso testezinho de benchmark, né? Que vai ficar pegando ali a 1% low e a média também. Vou causar aqui algumas explosões, que aí é aquela hora que vai dar aquela forçada no processador, né? Nem sente, velho. Qualidade do gráfico está em alto, né? Então, dá para a gente aumentar mais, mas aí vai demandar mais a placa de vídeo. A nossa ideia aqui mesmo é ver o quanto a gente consegue rodar de boa com a placa dessa e com esse processador aí, que realmente é um excelente custo-benefício para quem está buscando um processador especialmente para jogar. Então, fiz algumas explosões de boa. Ó, a média está dando 128. Eita, a polícia agora vai vir atrás de mim. Farol vermelho, 7 pontos na carteira, mais um vermelho, já perdi a carta. Está verde. Opa! Espetacular, velho. Não estou sentindo uma travadinha. Está perfeito. Nenhuma travada até agora. Frame time, vocês estão vendo? 7 milisseg... Quase. Então, está bem de bônus. Aconteceu um acidente aqui, né? Bom, galera. Então, basicamente foi isso aí. Então, tivemos uma média de 130 FPS rodando em Full HD com a 2060 de 6 GB, né? E o 3300X no seu padrão de clock, né? Batendo ali 4.350 MHz, beleza? Bom, galera. Então, esse foi um pouco do 3300X. É um processador aí que tem um ótimo custo-benefício, principalmente para você que está buscando um processador ali que não é tão caro, né? Mas que pelo menos possibilite você ter uma boa performance para jogar empurrando ali placas de vídeo forte também, né? Que é um grande medo de muita gente ter um processador que consiga empurrar uma placa de vídeo mais forte, né? Então, a gente testou aqui com a 2060. Se a gente tivesse uma placa mais forte ainda eu tenho certeza que o 3300X conseguiria mandar muito bem porque ele tem um bom desempenho no single thread e para multi-thread na grande maioria dos jogos os quatro núcleos é mais do que o suficiente, né? A gente percebeu que não ficou em 100% de utilização do processador ou seja, ele consegue ter ali uma sobra de desempenho, né? Principalmente para você que de repente gosta de jogar e ficar ali com o seu navegador aberto ouvindo uma música ou de repente um vídeo rodando de fundo ali enfim, né? Sobra desempenho para você ficar com outras aplicações abertas e jogando ao mesmo tempo. Então, galera, o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado então deixa aquele like aí para a gente se ainda não é inscrito inscreva-se no canal e ativa o sininho para acompanhar todo o conteúdo do Kaboom TV aqui daqui para frente, beleza? Então vou ficando por aqui um grande abraço a todos e valeu até a próxima!